Não sei se o senhor teve oportunidade de acompanhar o início do programa, nós estávamos comentando aqui justamente sobre esse recado do Centrão ao presidente Bolsonaro, em função da sua escolha pessoal por um novo ministro, e aquele recado foi dado aí de forma indireta, ou até de forma direta em alguns casos, de que, olha, tudo bem, o senhor quer fazer a escolha, agora se responsabilize. Não haverá um quinto ministro da saúde, talvez um novo presidente da República. Como é que está esse clima nas conversas que o senhor tem com os seus pares na Câmara dos Deputados? Olha, acho que não chega a esse ponto de qualquer tipo de ameaça, seja velada, seja subrepetícia ao presidente. Há um clima de muita preocupação pelo momento que nós estamos vivendo. Hoje aí já se anuncia 2.340 mortes, é recorde em cima de recorde, não há esperança que nos preocupa bastante. Estamos vivendo um momento de guerra e torcendo que o novo ministro dê certo. Se pudermos fazer, se tiver a nosso alcance, para mais uma vez ajudar o país a passar de forma menos danosa possível esse momento difícil, nós vamos fazê-lo. Diego? Deputado, o senhor pegou Covid... Boa noite, deputado. O senhor pegou Covid, inclusive, pela doutora Ludmilla. Em um certo momento ali do domingo, eu até dizia agora há pouco a quem estava nos acompanhando, que o nome dela estava praticamente certo para o Ministério da Saúde. O senhor avalia que Jair Bolsonaro errou ao não aceitar essa indicação que os senhores fizeram? Olha, quem tem a caneta, quem tem o direito de escolher os seus ministros, congido pelo voto popular, é o presidente Jair Bolsonaro. Eu sou suspeito para falar da doutora Ludmilla, porque tenho por ela um carinho especial. É uma pessoa diferenciada, eu não digo nem diferenciada, é uma pessoa iluminada, que transmite muita segurança, esperança, com todos os seus pacientes, sejam eles ricos, pobres, seja ele poderoso ou não, mas ela, por todos aqueles, seja de direita ou de esquerda, eu não sei nem por que ela estava se metendo nisso e aceitar cumprir essa missão. Talvez seja para servir o país, não tem um doido de como tudo que se dedica na sua vida, ela se dedicaria de corpo e alma a cuidar da saúde das pessoas. Ela tendo sido aprovada, como foi até hoje, como médica, não significa que seria a gestora que o Brasil precisa. Eu acho que, pelo perfil dela, ela iria procurar se cercar das melhores pessoas possíveis. Eu acho que o presidente perdeu a oportunidade de ter uma pessoa ali do lado, que ia chegar assim, naquele jeito dele, e dizer, olha, eu escolhi aí o que todo mundo me indicou, o posto Ipiranga da Saúde, a pessoa que melhor está tratando, que tem o melhor protocolo, melhor está tratando esse assunto, e que teria uma responsabilidade, digamos assim, da torcida, não é nem indicação, ninguém fez indicação formal, mas a torcida da cúpula do Congresso inteiro, do Judiciário, do próprio Executivo, muitos dos quais foram e são pacientes da doutora Luz mesmo. Deputado, o Bolsonaro ontem, ele, ao comentar com apoiadores ali no Alvorada, sobre a escolha do Marcelo Queiroga, disse o seguinte, que o Queiroga é muito mais entendido na questão da saúde do que o Eduardo Pazuello. isso soa para nós como, de uma forma pesada, né, porque nós chegamos a 280 mil mortos, e isso parece até uma confissão, né, ele sabia que o ministro que ele tinha não tinha condições de enfrentar a pandemia, e, quer dizer, ele tinha um médico na gaveta, mas preferiu o general. Eu vou soltar só o trecho da conversa, da fala dele, para que a gente possa comentar. Por favor, produção. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias, e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. O senhor Marcelo Queiroga, médico agora, também gestor, mas muito mais entendido na questão de saúde, vai fazer outros programas que interessam cada vez mais, para nós diminuirmos o número de pessoas que vêm entrar em óbito por ocasião dessa doença, que se abateu o mundo todo. Vale lembrar que o Brasil é o quinto país em valores absolutos que mais vacina no mundo. Deputado, o que o senhor diz em relação a isso? Olha, eu não sou preconceituoso para achar que precisa ser médico para ser um bom ministro da saúde. Pelo contrário, às vezes, o médico não tem aquela capacidade de gestão adequada a um cargo de ministro. Não podemos esquecer que um dos melhores ministros de saúde da história do nosso país foi o Zé Serra. Agora, que a gestão do ministro Pazuello não vai nos deixar saudades, infelizmente, não vai deixar, porque ela afronta a ciência. Até a próxima! ALSE E aí